Vamos fazer mais um que tá estourado em todo o Pernambuco, todo mundo gosta Puxa, Gui! Bebendo um bar tão feio Outra do lado Quando o telefone tocou Eu deixei chamar, chamar, chamar Não atendi Bola, Júlio! Quando chegou Uma foto, mensagem Dizendo Que estou lido Está acabado O nosso casamento Mas eu chamei o garçom Paguei logo a conta Saí, pergou Por procurar ela Chegando em casa, me desprei Talvez sobre a mesa a aliança dela E chorei feito criança Ela é do argila e suado com a gente Aquele abraço, hein? Eu fui covarde Agora faz tudo se perder Fui ocupado Perdei pesado Porque amor me deu Tô no capricho Tô no capricho Tirei um lixo Jogar na maré Eu daria tudo pra ter novamente a minha mulher Bora, né? Bora, né? Bora, né? Bora, né? Bebendo um bar Tão feliz Vou voltar do lado Quando era amor tocou Bora, né? Bora, né? Bora, né? Deixei chamar, chamar, chamar Não atendi Quando chegou Quando chegou O amor começava Dizendo Descobrido Está acabado O nosso casamento Chamei o garçom E chegando em casa Me esperei De missão Gravando tudo Em Rodolfo Gravações É de escada, viu? E chorei Perdi a nossa janela Eu fui covarde Agora faz tudo se perder Fui ocupado Perdei pesado Porque amor me deu Tô no capricho Virei lixo Jogando na mané Eu daria tudo Pra ter novamente A minha mulher Vamos que vamos, neguinho Aqui é tudo improvisado Nada ensaiado, hein? Vamos lá Como é bonito Nos olhos de quem vê Você se declarando Me dando rosas perfumadas Nos olhos de quem vê Você que me ama Mas a realidade é bem diferente Hoje, amor Você sai com todos Eu fico sozinho Você apontando E eu fico na minha Chora faz parte Do meu Dizer que me ama Dizer que me ama É fácil demais Dizer que me adora Você não me ilude Eu quero atitude Eu quero atitude Eu quero atitude Eu quero atitude Dizer que me ama Estourado É bem diferente É bem diferente Eu quero atitude 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 Além de mais minutes Alô, Gil, o elenininho Alô, Gil, o el PJ ama Alô, Gil, o galhinha te ama Vui um casal apaixonado aí Padrugada Roto a poder Lá fora E não te vejo E me volto Eu vejo Teu momentos Solballs ¡Vente te abraçar! É você No outro lugar Olho lá fora E não te vejo E volto a chorar Eu vejo o seu rosto Sorrindo E deixo abraçar Essa guitarra é show! É isso aí, mano! Contou a declarações André Aves Cedência e Paulinho Cedência Boa dia, essa aí, gravando tudo ao vivo Tudo errado, chão Tudo errado Chegou! Vamos lançar, legal! Show! Não dá pra entender o meu coração Sou de amizade pra outra paixão Então foi dessa forma que eu percebi Quero te assustar ou me nudir E não dá mais Dá pra enganar o querer fugir Não dá mais Se esse sentimento vai crescer Passei a declarar essa decisão E me confessar e abrir o meu coração É pra você Eu, é você Mas meu coração bateu mais de mil Eu já não sei O que fazer, mas eu passo pra me constar Se ninguém vive e passa aqui nesse lugar Esse coração que só quer te amar Ó, gera esse som É isso aí, hein? É isso aí, hein? E você Você tem que declarar essa decisão E me confessar e abrir o meu coração É pra que só me cair Viu, é você Nosso coração bateu a base Viu, eu já não sei Que quase me ajuda a cursar Vem me ver pra seguir cercar Este coração que só quer te amar Sexta-feira tem vendendo a estiraria Todo mundo lá, junto e misturar Abra o coração e deixe meu amor entrar Olha o CD aí, vem o... Quem quer CD pode pegar aqui na frente O seu grande amor Sou eu Viajei no tempo só pra encontrar você Eu não quero te perder Tem trinta mil CDMD, tá bom, tá bom Tenho medo De não ter você de voltar Perto de mim Tenho medo Tenho medo Que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse o quê? Ele te faria para mim Foi só o teu beijo Que apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Eu te amo Eu te amo Abre o coração e deixe meu amor entrar Tenho motivos pra te amar Seu grande amor arrasou o colégio Sou eu Viajei no tempo só pra encontrar você É, eu não quero te perder Mas seu coração é meu Tenho medo de não ter você de volta Perto de mim Tenho medo que o destino feche a porta E o sonho terminar assim Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te entraria para mim Foi só o teu beijo que apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade Você sabe que eu te amo Mas na verdade Você sabe que eu te amo Alô, Fernanda Ferraz aqui na Braz É, é Oh, oh Oh, oh É, é Tá esquecendo que a Arena Show A inauguração é nesse domingo todo Todo mundo lá, viu? Vamos fazer mais uma que é sucesso Pra quem tá apaixonado Já fiz de tudo Já fiz de tudo pra chamar a sua atenção Anúncio no jornal, rádio e televisão Te mando e flores, declarei meu amor Quando te procurei meu amor Quando te procurei nesse nível Me virou as costas e depois sumiu Me deixou sozinho nesta solidão Ah, meu coração Ah, meu coração Liga o rádio pra me consolar Telefone, preço pra chutar Nossa, que é o sonhão Oh, condom Toque a canção Que me faz lembrar Tá, meu paixão Se não vou desligar O rádio do meu coração Vivo no momento pensando em você Sendo assim, só consigo viver Você é o que eu sempre vi E sempre sonhei Eita, bichê galê Só quero em mim Pensando em você E sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Quando estou longe Me age com a mente Na busca de encontrar você Saudade aperta no meu coração E sempre sonhei E sempre sonhei E sempre sonhei Na minha vida Pensando só em você Só quero em mim E sempre sonhei E sempre sonhei Pensando em você E sempre sonhei E sempre sonhei Na minha vida E sempre sonhei Música Sei que palavras são difíceis para eu te explicar A dor te sinto e meu peito dói demais Você ficou de amor enquanto eu fui fiel Agora desistar sua fé e quero meu perdão Você já não tem mais espaço Você me enganou e com meu amigo me traiu Chora amor, chora amor, pra ver se tu como Chora amor, chora amor, pra ver se tu como Eu consigo te dar meu perdão Chora amor, chora amor, pra ver se tu como Não quero um minuto e ter que me escutar Mais outro coração, não queres me deixar Sei que eu não mereço Me dá só uma chance de provar então Prova que eu mudei, mudei Que o amor erra é humano E hoje que estou pagando pro meu erro Ando sofrendo amor Vai lá, alovado da farmácia, tá estourado Puxa lá, alovado da farmácia, tá estourado Puxa, alovado da farmácia, tá estourado Puxa, alovado da farmácia, tá estourado Puxa, alovado da farmácia, tá estourado Não quero um minuto e ter que me escutar Mais outro coração, não queres me deixar Sei que eu não mereço ter teu perdão Me dá só uma chance de provar então Prova que eu mudei Castigo é viver longe do seu amor Pasquei com as coisas Puxei no seu celular Encontrei Arrocha aí, olha Eu queria encontrar Sentei no meu canto o sol Comecei a chorar Imaginando Virei a te deixar Você não é o que eu imaginei O grande amor Que eu sonhei Mas quem diz que eu Consigo te deixar Quando você me perder As mulheres solteiras Canta aí vai Eu descobri Eu descobri Que decepção Hoje eu sou o único amor O seu coração Hoje eu sou o único amor O seu coração Você não é o que eu O grande amor O grande amor Que eu sonhei Mas quem diz que eu Consigo te deixar Você me prendeu Não dá pra me sobrar Eu descobri Eu descobri Eu descobri Nas suas mãos Eu descobri Que decepção Hoje eu sou o único amor E seu coração E seu coração Hoje eu sou o único amor E seu coração Essa aqui foi onde tudo começou Vamos lá Hoje eu sou o único amor Escuta só a letra dessa canção Ontem Pensei Nesse nosso Triste A ver Que o sonho Acabou Passar Tento Para perceber Que eu Enganrei Porque só você me fez Achar que eu era o homem mais feliz do mundo Ao morrer, por uma noite de prazer Você, recortando as minhas asas Me deixando prisioneiro Desse amor, desse amor Hoje, beijo em meu coração Alô, Bob! Era tudo ilusão, baby Oh, baby O que você fez? Achar que eu era o homem mais feliz do mundo Ao morrer, por uma noite de prazer Você, recortando as minhas asas Me deixando prisioneiro Desse amor Desse amor Realmente Realmente As vezes penso que você não liga pra mim Chora quando você não está aqui Porque você que está escolhendo Já você me vê assim Eu não consigo O menor é só me esquecer Estou com ela Estou pensando em você O que posso fazer? O que posso fazer? Se tem um minuto No nosso ladrador É, gente Eu não queria Ser apenas um lance Se eu não passa tempo Mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei Mas o que vou fazer? Se eu já não posso Também vai Me mata Não é você com ela não Eu não posso Eu não posso Ser só você Mas eu te amo Me mata Eu não posso Ser só você Mas é você Que eu amo Vamos se rana Com a clube Aquele abraço Que você não liga pra mim Chora quando Você não está aqui Porque eu sei Estou com ela Já não sei viver assim Eu não consigo O menor é só me esquecer Estou com ela Estou pensando em você O que posso fazer? Se tem um minuto Não posso Nada Tudo bom Eu não queria Ser apenas um lance Se eu não passa tempo Mas veja o que aconteceu Eu me apaixonei Mas o que vou fazer? Se eu já não posso Ficar longe E me mata E me mata Eu não posso Com a clube Eu não posso Ser só você Mas eu te amo Me mata Vem você com ela Não sei o que eu amo Eu não posso Com a clube Olha aí os invejoso Eu tô estourado Olha aí os olhos grandes Eu tô estourado Olha aí os invejoso Eu tô estourado Olha aí os olhos grandes E bora, samurai Quebra Quebra Mas já não é só É só morais Vem olha aí os invejoso E tem estourado Olha aí os olhos grandes E tem estourado Olha aí os invejoso E tem estourado Olha aí os olhos grandes E tem estourado A inveja amada E sai incomodando Tá na boca do povo E o povo tá gostando É bom demais E agora E quem não gostar Vó! A banda é alombrada O cantor é alombrado O tecladista tá alombrado O machado do O guitarrista tá alombrado O cantor tá alombrado Fiz a som Tá alombrado O machado do estourado E a inveja amada E sai incomodando Tá na boca do povo E o povo tá gostando É bom demais E agora E a torcida do esporte Vó! Faz o R, negão Bora, Samurai Quebra! O jeque só O bicho que mata o homem Morre embaixo da saia A gente só pode dizer Que tá estourado Quando tá em Pernambuco, negão É só no cabo não, viu? Olha aqui a inveja amada Vai se tá incomodando Tá na boca do povo E o povo tá gostando É bom demais E agora E a torcida tricolor A banda é alombrada O cantor é alombrado O tecladista tá alombrado O tecladista tá alombrado Mas tá tudo estourado A inveja amada É só incomodando Tá na boca do povo E o povo tá gostando É bom demais E agora eu vou dizer E quem não gostar Vai! Bora, Samurai Quebra, negão Show! Rogério, só! Um abração Ajuda aqui, bichão A Bíblia Moral do Cabo, negão Tá estourado Só, só! É, aí É, aí É, aí Bora, mais uma Samurai Cuidando aqui, vai Já não te sinto Como o André Parece estar É, aí Presta o novo palestra Sinta, não sinto O mesmo sabor Queria entender O que não é Já não senti Assim Fazer Me diz por quê Me diz por quê Todos os cansados Em suas crises Algumas são Que deixam-se cabrinho Mas não vai acabar A nossa Mas não vai acabar Quem dirá Quem dirá Quem dirá Quem dirá que passa Vamos a suportar Vamos a suportar Quem dirá Quem dirá Quem dirá que passa Mas se acaba Mas se acaba Vai Mas se acaba Para se apaixonar Disse o Alvaro e o Alvaro Voltou para gravações Diretamente da escada Gravando tudo ao meio Vem, gatinha Pode chegar Que eu tô Vem, gatinha Vem, gatinha Vem, gatinha Chega, 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 chega Chega, chega Chega, chega Novinha No mundo tá fazendo Relaxa Deixa aqui me arrolar Sua boca O teu beijo Vai, vai Só você e eu Tudo é lindo Se estou com você Só com você Eu quero amar Eu quero namorar Vem, vem, um beijo Eu quero amor De todo jeito Pra você Que eu fiz Vou realizar O seu desejo Eu quero amar Pra quebrar Meu namorado Eu quero amor De todo jeito Eu quero beijar Vem, eu beijo Vou realizar O seu desejo É cheio Papai